Fala, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! E nesse vídeo eu trago pra vocês um tema sobre avaliação física, mais especificamente, avaliação cardiorrespiratória. E na aula, que você vai assistir agora, vou falar com você sobre o teste do BIP, ou BIP test, também chamado, no seu termo original do inglês, Multistage Fitness Test, ou seja, um teste que é utilizado para a identificação do consumo máximo de oxigênio e também é utilizado para outras avaliações, como, por exemplo, o ponto de deflexão da frequência cardíaca. O teste do BIP, pra você ter uma noção, é um dos testes mais utilizados quando o objetivo é a avaliação do consumo de oxigênio, principalmente pra comparar com a famosa ergoespirometria. Ou seja, o teste do BIP tem correlação muito forte com o consumo de oxigênio que é identificado a partir de um teste de esteira, a partir de um teste padrão ouro. O teste do BIP já é utilizado há muitas décadas, tem um artigo clássico de Legger e colaboradores, publicado em 1988, onde neste estudo é mostrado detalhadamente como que funcionam os procedimentos metodológicos do teste. Ele tem uma particularidade bem interessante comparada a outros testes, porque não envolve simplesmente o consumo máximo de oxigênio do avaliado. Isso significa dizer que não envolve somente a capacidade e a condição do indivíduo em completar o teste a partir da sua aptidão cardiorrespiratória. Envolve também o ritmo, porque o teste é ritmado. Ele tem, como o próprio nome diz, um BIP, que auxilia o avaliado a fazer o teste. Nesse sentido, é muito importante que haja uma familiarização do teste antes do teste propriamente dito. Ou caso os avaliados já tenham experiência com esse teste, já tenham feito esse teste em algum outro momento, você pode aplicar ele, então, de fato, logo para valer. Para que você entenda melhor ainda como que funciona esse teste, nós preparamos uma prática que foi supervisionada por mim, onde eu apliquei o teste em três atletas corredores de rua, que são atletas amadores. E aí você vai perceber no vídeo algumas informações, alguns insights que nós colocamos no vídeo, algumas animações até para tornar o vídeo mais atrativo, para você conferir daqui a pouco depois da explicação teórica dessa aula. É um teste incremental, que significa que ao longo do tempo vai se aumentando a intensidade, e com isso gera um aumento da frequência cardíaca, gera um aumento da percepção subjetiva de esforço. Nesse sentido, você, então, já está percebendo que nesse teste é importante, não é obrigatório, mas é importante que você monitore a frequência cardíaca e monitore a escala de percepção subjetiva de esforço. Para a demonstração desse vídeo, e como eram três avaliados e era somente eu cuidando dos avaliados, nós optamos em fazer o teste apenas para mostrar o consumo máximo de oxigênio, o número de voltas completadas e a distância percorrida. Mas, é claro que se você fizer isso com seus atletas, é importante, caso você tenha condições de fazer o monitoramento da frequência e o monitoramento da percepção subjetiva de esforço. Como que funciona esse teste, então? É bem simples de entender, não tem grandes mistérios assim. O teste, você vai traçar duas linhas paralelas com distância de 20 metros entre elas. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B, que são distantes 20 metros entre si. Esse espaço de 20 metros é onde o avaliado vai correr, vai percorrer o trajeto para poder chegar até o seu máximo. É necessário que você tenha um aparelho de som e o teste. No caso de você ter acesso a um dispositivo de Bluetooth, por exemplo, uma caixinha de som de Bluetooth, que foi o que nós utilizamos, um Bluetooth simples, que coloquei no meio do trajeto, eu botei exatamente no ponto de 10 metros, e que tenha um som adequado, capaz dos avaliados ouvirem os beeps, Tudo bem, mas certifique-se que este aparelho que você vai utilizar é possível por todos os avaliados ouvir os sinais sonoros dos beeps, para que você não tenha problemas aí durante o teste. Tranquilo? Agora, se você tiver um dispositivo de som um pouquinho melhor, utilizando energia elétrica, tranquilamente, você vai ver que o nosso vídeo foi feito num parque público que não tinha acesso à energia. Então, nós fizemos por meio de um Bluetooth, como eu te falei, bem simples, que era permitido para aquela quantidade de avaliados que tinha, ouvir tranquilamente o teste. Sem contar, é claro, que os avaliados já tinham experiência com o teste do beep, então isso facilita, é claro, o andamento do teste. Obviamente que você vai precisar também, é claro, dos beeps, não é verdade? Você vai precisar do som do teste original. Se você colocar no YouTube, por exemplo, Multistage Fitness Test, você vai encontrar lá tranquilamente o áudio por meio do YouTube. É recomendado que o teste seja executado em um ginásio, porém, devido à especificidade esportiva, pode ser feito em grama ou areia. Exemplo, no caso do futebol de campo, é interessante que o teste seja feito na grama já. Você já pode fazer na grama, porque já é um ambiente normal dos atletas. Agora, é fato que o teste é sugerido que seja feito em um ginásio. Por que isso? Porque o ginásio é coberto, não tem problema de, por exemplo, um dia que tem chuva, você não precisa cancelar os testes por uma condição climática. Você pode fazer num horário que não seja tão cedo da manhã ou tão tarde da noite, devido, por exemplo, a um sol mais forte. Você pode fazer no meio da manhã ou no meio da tarde, porque o ginásio, teoricamente, vai impedir com que aquele sol prejudique os atletas, prejudique o andamento do teste, enfim. Então, as condições climáticas que interferem diretamente no resultado do teste podem ser atenuadas por meio da execução do mesmo no ginásio. Agora, é claro que você precisa de um ginásio. Caso não tenha ginásio, e também, respeitando a especificidade, opte em fazer naquele cenário onde os atletas estão mais acostumados. No caso, por exemplo, de atletas de basquete, atletas de voleibol, de futsal, já faz na quadra justamente porque estão acostumados. Então, é óbvio que atletas que são desses esportes coletivos em ambiente fechado, eles já têm o ginásio para treinar. Então, o teste não faz sentido nenhum fazer na grama, e sim fazer no ginásio mesmo. Assim, é importante deixar claro que você precisa avaliar bem a especificidade do esporte para respeitar o que o teste realmente vai dar de resultado. Eu sugiro que, caso você trabalhe com, por exemplo, atletas que usam o campo, como é o caso do futebol, faça na grama, faça no campo, sem problema nenhum. Bom, como que funciona o teste, então? Olha só, o avaliado coloca-se atrás da linha de partida. Ao primeiro sinal, deve correr pela área estipulada, ou seja, pelos 20 metros do trajeto, na parte interna, entre os cones. Você pode utilizar cones, você pode utilizar as linhas do ginásio, ou as linhas do gramado, por exemplo, como ponto de referência, não tem problema nenhum. Eu costumo fazer em ginásio, e quando eu faço em ginásio, eu uso a própria linha de fundo de algum dos esportes, por exemplo, para auxiliar, e o outro lado eu boto cones, sem problema nenhum. Você vai ver na prática ali, no parque onde nós fizemos, utilizamos uma linha, mesmo feito com o pé. Foi bem tranquilo executar o teste. É aquilo que você tem em mãos para trabalhar. Pisando ou ultrapassando a linha ao ouvir o sinal sonoro. Quando ouvir o próximo sinal, o avaliado inverte a corrida no sentido de vai e vem. Dessa forma, o avaliado sai do ponto A e vai até o ponto B. Tem que chegar junto com o Bip. Então, vai ter um sinal, vai ter um Bip. E quando der o Bip, o avaliado bate o pé e retorna para o outro ponto. E assim vai. Por isso que o teste é o teste do Bip, ou também chamado de teste vai e vem. Também é uma outra forma de ser chamado. Ainda, alguns autores colocam esse teste como teste do ioiô. A partir do momento que o avaliado consegue entrar no ritmo, é muito comum que no começo do teste haja uma dificuldade de entrar no ritmo. Principalmente porque no início a velocidade é bem baixa, é bem tranquila. Então, existe a tendência dos avaliados querer acelerar. É bastante comum, mas você tem que ter a experiência do avaliador. E fazer com que esses atletas, esses praticantes, esses avaliados, consigam cumprir os sinais sonoros, bonitinho. Vai lá, bate o pé, Bip. Volta, Bip. Volta, Bip. E assim sucessivamente. Conforme o tempo passa, eu já vou mostrar para você também como que funciona a questão das voltas. Fica tranquilo. Conforme o tempo passa, vai aumentando a velocidade. Se a velocidade vai aumentando, significa que o tempo entre os Bips vai diminuindo. Nesse sentido, o avaliado vai precisar correr mais rápido para poder chegar em ponto ao outro. Outra recomendação importante é se o avaliado atingir a linha, antes do sinal sonoro, deve esperar pelo som para poder correr na direção oposta. Dessa seguinte forma, vamos supor, teve o sinal, Bip, o avaliado está correndo para o outro ponto. Se ele chegou aqui e ainda não teve o próximo, Bip, ele tem que esperar. Ele pode esperar balançando as pernas, como se fosse fazer uma corrida estacionária, que é o mais indicado, para poder sair deste ponto e retornar ao outro ponto. Caso o avaliado chegue antes do Bip, é muito comum no início do teste, espera, espera e aí retorna. O teste termina quando o avaliado desiste, simplesmente não quer mais, aconteceu com um dos nossos avaliados, presta bem atenção nisso, ou falha três sinais sonoros, sendo ou não consecutivos. Aí é o contrário da espera. Da seguinte forma, teve um som, Bip, o avaliado foi. Por exemplo, um pouquinho antes de chegar, teve outro som, Bip, mas só que ele não chegou ainda. Então, o avaliador dá um aviso. Ó, uma falha. Tenta corrigir e continua o teste. Pode ser que o avaliado já cometa um outro erro aqui, já cometa uma outra falha, e você vai conduzindo isso até o final do teste. Quando o avaliado falhar pela primeira vez, isso costumeiramente acontece próximo da falha dele mesmo, próximo da fadiga dele. Ou seja, estimule o atleta a percorrer. Se por acaso foi uma coisa muito sutil, como por exemplo um metro, insista, não dê um aviso, mas insista, motive. Você vai perceber eu fazendo isso durante o teste com os avaliados. Por vários motivos isso é importante. Primeiro, nós não queremos avaliar o máximo da capacidade cardio-respiratória do indivíduo. Então, é importante que ele continue o teste. Não dê falha por uma coisa muito simples. Não desestimule o avaliado. E o contrário, estimule o avaliado. Exemplo, no começo do teste, é muito comum que haja a entrada dos avaliados no ritmo dos bips. Então, calma, espera. Passando o primeiro estágio, que é bem leve, que serve justamente para acertar o ritmo, depois você consegue conduzir isso com tranquilidade. Só você observar na prática isso. Aí, claro, se for muito gritante, se realmente o avaliado está tentando, mas está muito gritante na metade do estágio, já está o próximo bip para botar o pé lá e não chegou, aí você vai ter que avisar. Há uma falha. E quanto mais longe ele falha do cone ou do objeto que você colocou para traçar os 20 metros, mais difícil é de ele continuar. Porque vamos supor que teve o som aqui, bip. E aí, mais ou menos em 15 metros, faltando 5 metros para chegar no outro ponto, já teve o sinal, bip. Muito provável que a volta para este ponto também fale, porque ele vai ter que correr 25 metros para dar conta de recuperar. E aí a importância do avaliador motivar. Vamos, 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 mais uma que dá, mais uma que dá. O teste é justamente para colocar em máxima capacidade de carga respiratória do indivíduo. Claro, sempre com segurança. Se você observar que o avaliado não está tendo condições de continuar o teste, você pode interromper o teste, pede para o avaliado parar e pronto. Da mesma forma como o teste é incremental, ele não deve ser interrompido abruptamente. Então, como os avaliados que fizeram o teste na prática, que você vai ver o vídeo daqui a pouco, todos eles são experientes, eles, ao terminar o teste, fizeram a caminhada. Claro, bastante cansados, mas fizeram uma caminhada, não pararam logo em seguida. Fizeram ali uma volta calma, com a intenção de gradativamente retornar à homeostasia e assim a gente encerrar o teste com tranquilidade, com segurança. Ok? Aqui está exatamente como está no artigo, a questão dos níveis e da quantidade de voltas. E para cada nível tem uma velocidade. No estágio 1, são 7 voltas. Então, são 140 metros. No estágio 2, são 8 voltas, que vai dar 160 metros. Então, quando o avaliado completa o estágio 2, ele já acumulou 300 metros. 140 do estágio 1 e 160 do estágio 2. Aí, repare que o estágio 3 é igual em número de voltas. Beleza? Já vou falar da velocidade, fica tranquilo. Estágio 4, 9 voltas. Então, são 180 metros. E assim, sucessivamente, conforme vai aumentando os estágios, aumenta também o número de voltas ou alguns estágios vão repetir o número de voltas, mas sempre com caráter de incremento. A velocidade começa a 8,5 km por hora aqui no nível 1. Você não precisa fazer nenhum controle de velocidade porque a velocidade já é embutida nos bips. Isso significa dizer que o tempo entre um bip e outro no nível 1 é mais lento do que no nível 2. Ou seja, o nível 2 é mais rápido. Imagina, por exemplo, quando chegar no nível 14, no nível 15. Os bips são muito rápidos. Você vai perceber isso também na prática. Aumenta-se de meio em meio a cada estágio. Não tem erro, não tem como errar. Então, aqui é 8,5. Aqui é 9. 9,5. 10. 10,5. 11. 11,5. 12. E assim, sucessivamente, até o avaliado não conseguir mais completar nenhuma volta. Ou ele falhou três vezes, ou desistiu por algum motivo ou outro. Aí você faz o registro. Uma coisa interessante também, como eu falei com você no começo da aula, é o monitoramento da frequência cardíaca e também da percepção subjetiva de esforço. Eu vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor que você colocou um avaliado ou uma avaliada para fazer esse teste. E aí, no final do estágio 1, no final de completar sete voltas, você pega a frequência cardíaca do seu avaliado. E nesse caso, é importante que você pergunte para o avaliado. Então, ele tem que estar com o monitor cardíaco. Ou se você tiver um software que faça esse monitoramento, já sai registrado em um determinado aplicativo, por exemplo. Muito bem. Imagine que a frequência cardíaca tenha dado 120 batimentos. Então, você registra. Você pode também utilizar a percepção subjetiva de esforço. Pode pegar a escala de Borg de 6 a 20. Agora, é importante salientar que quanto mais avaliados você tiver, mais avaliadores você precisa também. O sugerido é que você tenha um avaliador por avaliado. Mas é claro que essa realidade é um pouco difícil de acontecer. Avaliadores mais experientes conseguem conduzir o teste com mais avaliados. Só que também tem que tomar cuidado que quanto mais variáveis eu precisar coletar, mais dificuldade eu vou ter ou mais experiência eu preciso ter. Por exemplo, se for você e mais um avaliado, dá tranquilamente para você pegar a frequência cardíaca e a escala de percepção subjetiva de esforço. Beleza? Completou o estágio 1, vamos supor, estágio 2, 125 batimentos. Estágio 3, 130 batimentos. Então, sempre no final do estágio, você coleta a frequência cardíaca. É uma das formas de você observar o comportamento da frequência cardíaca. Estágio 4, 140. Paramos por aqui. Imagine que o seu avaliado, o seu atleta, a sua atleta, terminou aqui. Completou perfeitamente o estágio 14. Aí, o seguinte, se por acaso o avaliado terminar o teste no meio do estágio, o que vai valer é o estágio anterior. Eu já vou reforçar isso com a tabela do VO2, fica tranquilo. O seguinte, se o avaliado completou o estágio 14, completou 13 voltas no estágio 14, ele vai começar o estágio 15, certo? Ao começar o estágio 15, imagine que ele completou duas voltas. Parou aqui, onde está o meu laser? Parou aqui. Para fins de registro de consumo máximo de oxigênio, o que vai valer é o estágio anterior. É sempre o estágio anterior completo. Entretanto, a frequência cardíaca que vai valer é esse aqui final. É essa aqui. É a frequência cardíaca que você fizer a leitura nesse ponto onde interromper o teste. Ainda, o que vai valer também para registro de distância é aqui nesse ponto. Cada volta não são 20 metros? Então, se o atleta parou aqui, por exemplo, ele tem mais 40 metros de registro. Então, faça todos os registros possíveis para você fazer depois as suas análises. No caso aqui da frequência cardíaca, é bacana porque você pode ver o comportamento da frequência cardíaca num gráfico. Eu tenho uma playlist completinha no meu canal no YouTube que eu falo justamente sobre ponto de deflexão da frequência cardíaca. Uma playlist completa de seis vídeos. Eu mostro toda a estrutura matemática de como você identifica o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Agora, se você não fizer o registro da frequência cardíaca, não tem como fazer isso. Outra coisa bem interessante é que pode acontecer o contrário. Nesse exemplo que eu dei para você agora é o avaliado terminar no estágio seguinte, na volta número 2, por exemplo. Agora, imagine que o avaliado terminou na volta número 12 desse estágio. Faltou uma para completar. Aí você fica na dúvida. O que eu faço de registro? Esse estágio ou o estágio anterior? Faça o seguinte. Quando faltar uma ou duas voltas para completar o estágio e o avaliado está fazendo, considere esse estágio. Porque por causa de uma ou duas voltas, você vai deixar, por exemplo, de registrar um consumo máximo de oxigênio que é maior do que se você tivesse registrado o estágio anterior. Beleza? Para ficar mais claro isso que eu estou falando para você, aqui está a tabela do consumo máximo de oxigênio. estágio, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui tem os estágios. Aqui a velocidade, como eu já falei para você, 8,5, 9, 9,5. E o que significa esses números aqui? É a idade. Esse teste serve para crianças a partir de 6 anos. Só porque até 17, cada ano tem o seu VO2. A partir de 18 anos, 18 ou mais de idade, o VO2 é sempre igual. Então, significa que uma pessoa de 18 anos vai ser classificada igualmente a uma pessoa de 40 anos. Isso é uma limitação. Isso é uma grande limitação do teste. Tudo bem, vamos respeitar. Mas como que se calcula esse VO2? Por essa fórmula que você está vendo na tela agora. VO2 máximo é igual a 6 vezes a velocidade do estágio completo, menos 27,4. Esse é o cálculo do VO2 máximo por meio do teste do BIP protocolado por Legre e colaboradores. Para ficar claro, vamos imaginar o seguinte, um avaliado completou o estágio 13, que por sua vez é percorrido a 14,5 km por hora, então é bem pesado, que por sua vez tem um consumo máximo de oxigênio de 59,6, pressupondo que seja um avaliado de 20 anos de idade, 25 anos de idade. Isso serve também para homens e para mulheres. Então, não tem diferença entre sexo. Bem tranquilo de entender. Você já pode utilizar, então, aqui, por exemplo, o estágio completo e utilizar o VO2 que já está aqui, caso seja para maiores de 18 anos. E também, se você tiver outro grupo de pessoas, como, por exemplo, uma categoria de base em algum esporte coletivo, você vai utilizar, obviamente, esses valores aqui. Vamos supor, eu tenho lá um clube de basquete entre 14 e 15 anos. Você vai usar o 14 anos e o 15 anos e vai olhar os estágios e os consumos de oxigênio. Aquilo que eu falei para você sobre o estágio completo, olha que interessante. Se, por acaso, faltou uma volta para completar esse estágio, uma voltinha só, eu tenho que considerar esse VO2 aqui, 56,6, porque o que vale é o estágio anterior completo, porque este estágio ele não tinha completado ainda. Mas não faltou uma volta só? Imagina que faltou uma volta apenas. Então, não é mais interessante considerar isso aqui que, por causa de uma volta, então, vai da sua habilidade, da sua autonomia de tomada de decisão. Essa é a grande diferença de bons profissionais para outros. A tomada de decisão, eu vou utilizar 56 ou, por causa de uma volta, eu vou deixar de considerar 59,6. Então, observe bem o que nós fizemos na prática, porque você vai entender tudo isso que eu estou falando. Beleza? E aí, o seguinte, com o consumo de oxigênio, você pode fazer uma classificação, de acordo com a American Heart Association, do nível de aptidão física dos seus alunos, dos seus atletas, sejam homens ou mulheres. Exemplo, essa tabela mostra a classificação do consumo de oxigênio para mulheres, de acordo com a faixa etária, indo de muito fraca para excelente. Exemplo, uma aluna sua fez o teste do BIP e tem 35 anos de idade. E teve um VO2, por exemplo, aqui, vamos pegar esse VO2 aqui, 41,6, completou o estágio 7. 41,6, uma mulher de 35 anos, ok? 41,6 está aqui nessa faixa, considerada como boa, ok? Então, o consumo de oxigênio, o nível de aptidão física dessa avaliada, hipoteticamente falando, é boa. E é claro que valores para homens, como você está vendo na tela agora, são diferentes para mulheres. Então, da mesma forma, você vai pegar o consumo de oxigênio, observar a idade, qual faixa etária se encontra e fazer a sua devida classificação. Como que vai funcionar daqui para frente agora, meu querido amigo, minha querida amiga? Você vai ver o teste do BIP, você vai ver na prática como nós fizemos. Depois do teste, depois do vídeo prático, eu volto para fazer a finalização, fazer algumas observações com você e aí sim a gente encerrar essa aula com chave de ouro, beleza? Então, bora para a prática!